Fala galera, pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Flávio Martins e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você gosta de viajar, passear e conhecer lugares novos, está no canal correto. Se você está conhecendo o nosso canal agora, já se inscreva, assim você fortalece ele aqui na plataforma e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdos a vocês. Assista nossos vídeos, curta, compartilhe, comente, seja muito bem-vindo ao canal Câmera na Viagem. Um abraço, nos vemos por aí, ou melhor, por aqui. E pra quem já conhece, roda a nossa vinheta!